Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Mais uma caminhonete Hilux foi roubada de uma fazenda no interior de Arambaré. Esse é o terceiro roubo de caminhonete de mesma marca e modelo na região em menos de um mês. O último caso aconteceu na manhã de sábado, 25 de março, quando três homens armados e encapuzados abordaram o veículo. Os criminosos estavam em um veículo Peugeot, na estrada do pesqueiro interior de Arambaré. O motorista foi levado como refém e libertado na estrada da Cochilha Grande. A caminhonete de placas IST 1428 foi levada junto com outros pertences do proprietário. A Brigada Militar realizou buscas e agora a Polícia Civil realiza a investigação e tenta identificar os criminosos. A vítima não sofreu ferimentos. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.